O Brasil em Dia já está de volta e a economia verde na indústria é a aposta durante a presidência do Brasil no G20, que começou em dezembro do ano passado e segue até novembro deste ano. O grupo, coordenado pela Confederação Nacional da Indústria, pretende aproveitar a oportunidade para aumentar a competitividade do setor no país e garantir o crescimento inclusivo do planeta. O Business 20 é um fórum entre empresários e representantes governamentais das 20 maiores economias do mundo. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, assumiu a presidência do B20 por um ano, quando foi decidido que a reunião de cúpula do G20 em 2024 seria no Brasil e, por isso, o governo brasileiro passaria a presidir o grupo. O bloco tem papel estratégico no crescimento econômico mundial e, até novembro, quando ocorre o encontro de líderes, o B20 vai auxiliar na agenda de debates para o setor produtivo. As recomendações do setor produtivo aos países do G20 serão elaboradas por sete equipes e pelo conselho que completa a estrutura do Fórum Empresarial. Esses grupos vão se reunir mensalmente de forma virtual para discutir temas de interesse multilateral. O objetivo é recomendar políticas concretas que promovam desenvolvimento social e econômico inclusivo, voltadas à inovação e à produtividade. Nós precisamos ganhar vantagens competitivas a nível global para nossas indústrias e tem uma vantagem de estar batendo na nossa porta todo dia. Nós temos energia verde, nós temos energia verde, vamos nos descarbonizar, vamos alavancar isso para recuperar a nossa manufatura, para agregar gavô, para agregar mais emprego de qualidade, para melhorar o desenvolvimento social e econômico e isso tudo linkado com o mundo e aqui o G20 está nos dando essa oportunidade. No evento que abriu os trabalhos, o presidente do BNDES destacou o esforço brasileiro com a nova política industrial, voltada ao enfrentamento das mudanças climáticas. Ele enfatizou a posição de destaque do Brasil em relação à emissão de gases e o desafio global de equilibrar produção e sustentabilidade. O G20 talvez seja a última instância de governabilidade e debate para sair com uma agenda responsável climática, de crescimento, de parceria, de redução de desigualdade e de menos peso do sistema financeiro na sua relação com a indústria da agricultura. Nós precisamos mais chão da fábrica, mais produção, mais emprego para reverter a desigualdade social que há estamos. O G20 reúne dois terços da população mundial, 75% do comércio global e 85% do PIB do planeta. E as principais discussões giram atualmente sobre segurança alimentar, segurança energética, clima, inclusão e combate à fome, todos ligados à produção industrial. O que nós queremos é uma indústria inovadora, uma indústria sustentável, com descarbonização, exportadora, precisamos recuperar e crescer na exportação, ela dá um upgrade, ela muda o patamar das empresas e com competitividade. E aí